Embora todo mundo saiba da importância, da estabilidade para o desenvolvimento do negócio, o monitoramento de redes ainda é visto pelos empresários como algo dispensável. Mas eu costumo sempre falar, se você tivesse uma empresa que pudesse monitorar a sua saúde, você pensaria da mesma forma? Então por que para a empresa tem que ser diferente? Então vamos ver se isso se aplica à sua empresa também. Primeiro de qualquer coisa, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. É a única forma da gente fazer com que esse canal cresça e a gente possa difundir essas informações para o maior número de pessoas possíveis, que esse é o nosso objetivo. Primeiro de tudo, nós temos que saber que hoje está tudo conectado. O monitoramento de rede tem se tornado essencial para as empresas. Então nós temos que ter em mente que as redes estão ficando cada vez maiores, mais complexas e mais importantes para o negócio. Então o monitoramento de redes se torna algo importante para o ambiente também. A única forma de uma empresa conseguir atingir as metas é manter o negócio funcionando. E para isso, a necessidade do monitoramento de rede é a única ferramenta que vai te dar visibilidade do que está acontecendo e previsionar muitos dos problemas que você possa ter no ambiente que vai impactar diretamente o negócio da sua empresa. A grande verdade é que, principalmente no Brasil, pequenas e médias empresas já têm muitos desafios, muitos custos envolvidos. E elas normalmente pagam para ver, esperam dar um problema, ficam horas, ficam dias parados para depois entenderem a real necessidade e a importância do serviço de monitoramento da rede para que o negócio continue funcionando. Ao contratar o serviço de monitoramento da EYT, a sua empresa passa a ter visibilidade de todos os pontos de falhas e sabe exatamente o que está acontecendo. Acompanha toda a parte de desempenho, então você consegue saber como está o desempenho da sua rede, dos seus dispositivos e você tem acesso a essas informações de qualquer lugar, de forma online, de modo real, que você possa passar isso para a sua equipe de TI. E essas informações, inclusive, elas vão auxiliar em decisões futuras, em investimentos futuros que vão ser feitos na área de tecnologia e vão ser embasados em cima dessas informações. O maior ganho que uma empresa pode ter após contratar o monitoramento da EYT é justamente prevenir os erros. Mais que prevenir os erros, é que quando isso ocorrer, você vai ter uma série de especialistas para poder atuar e resolver esse problema o mais rápido possível. Então, além de você estar previsionando, sabendo antes de acontecer, de forma proativa, você já está remediando algo que possa estar acontecendo no ambiente, é importante que você tenha esses especialistas também no caso da dor. Quando já tiver acontecido, você tenha essa recuperação o mais rápido possível. Para reduzir todos os riscos associados, o monitoramento é proativo. Então, ele atua diretamente com a disponibilidade dos seus dispositivos e da saúde da sua rede. Então, para isso, a EYT conta com o serviço de NOC, que é Network Operations Center, onde nós chamamos de EUNOC, onde você tem pessoas 24 horas por dia, 24 por 7, ou seja, todos os dias da semana. Você tem alguém disponível e olhando o que está acontecendo no seu ambiente, para que quando caso ocorra um problema, por exemplo, no domingo, na segunda-feira, quando os seus funcionários forem trabalhar, não ter o ambiente disponível para o negócio rolar. Então, é importante que você tenha uma empresa olhando de forma contínua todo o ambiente e entregando aí o melhor serviço para a sua empresa. Esse monitoramento, ele é feito com várias ferramentas. Todas as ferramentas têm o foco de utilizar as melhores práticas dos fabricantes. Então, vai ser de forma muito customizada para cada ambiente. Então, o serviço contratado, ele passa a ser algo desenhado para a sua necessidade. Então, nós vamos levantar todos os dispositivos, tudo que você tem no ambiente, e assim, formatar uma proposta, baseada também nos entregáveis, para que você tenha acesso ao melhor serviço de monitoramento de rede. O custo de implementação do NOC com a EYT, ele é zero. Então, você não precisa gastar nada com a implementação. O nosso serviço, ele é ativado pelos especialistas, e você já passa a ter acesso à ferramenta de forma online, e mensalmente você passa a receber também os relatórios, que vai ter as informações do que aconteceu no seu ambiente, e como está a saúde dele, para que você tenha um plano de continuidade também. O NOC, ele é um serviço totalmente customizado, como eu falei. Então, é importante que vocês entrem em contato conosco, passem as necessidades, passem o que vocês têm de expectativa. Nós vamos alinhar essa expectativa com o nosso serviço, para que a gente possa customizar da forma que melhor vai atender a sua empresa, e vocês possam ter o melhor serviço possível de monitoramento de rede. Entendam que esse serviço, ele custa muito menos do que a maioria das empresas imagina. E ele é totalmente ligado à continuidade do negócio. Então, eu peço para que vocês, se tiver interesse, entrem em contato pelo nosso site, lá tem os formulários, e-mails de contato, para que vocês possam ter acesso aos especialistas, e acesso também a essas propostas e desenho de rede. Aproveitando, peço para que vocês curtam novamente esse vídeo, compartilhem essas informações, é a melhor forma da gente difundir essas informações para o maior número de pessoas possíveis, e até o próximo vídeo. Até mais!